A eleição para a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores ocorreu na manhã desta sexta-feira, depois de um período de incertezas quanto às chapas que estariam escritas. Com surpresa, apenas uma chapa se inscreveu, encabeçada pelo vereador Gilzete Moreira, do PSB. A votação do sim para a chapa única conseguiu 14 votos, enquanto os sete vereadores foram contrários à formação da mesa diretora. De 2015 a 2016, a formação do comando da casa será assim. Gilzete Moreira, do PSB, será o presidente. Jovencio Amaral, do PV, será o primeiro vice-presidente. Edjaime Rosa, o Bibia, do PSDB, será o segundo vice-presidente. Nelson Vieira, do PCdoB, será o primeiro secretário. E Hermínio Oliveira, do Solidariedade, completa bancada como segundo secretário. Com um grupo tão misto, o presidente eleito vai agora sentar com os membros e definir como serão os trabalhos dos próximos anos. Nós vamos nos reunir a esta bancada, a esta mesa diretora, para nós traçarmos o que nós vamos realmente fazer durante esses dois anos. É claro que não é só nós da mesa, nós precisamos do apoio de todos. Segundo Gilzete Moreira, o novo comando da Câmara vai trabalhar em parceria com o governo municipal. Vai continuar o mesmo, não foi eleito aqui uma mesa oposição ao prefeito. Sem entender isso, o grupo que nos elegeu, que foi eleito à mesa, vai continuar apoiando o prefeito. O atual presidente, Fernando Vasconcelos, que encerra seu mandato no dia 31 de dezembro, buscou desde o início do processo eleitoral o acordo de chapa única. Ele se mostrou satisfeito com a mesa eleita. Vamos continuar trabalhando, nós somos da base do governo municipal, não muda isso, muita gente questiona, mudou não, apenas é uma decisão de um processo da Câmara.